Música Suspensa as ações contra ex-governador Paulo Otávio por possível incompetência da justiça do Distrito Federal. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A liminar deferida pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, suspende a tramitação das ações penais oriundas da operação Caixa de Pandora contra o ex-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio. A operação foi deflagrada em 2009 pela Polícia Federal para investigar esquema de distribuição de recursos ilegais a agentes públicos do governo do DF. Ex-deputado federal, ex-senador e ex-vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio ocupou o cargo de governador por um pequeno período em 2010. O político se tornou réu em 10 das 17 ações penais instauradas na Justiça Comum do Distrito Federal em decorrência da operação. Em um desses processos, após um dos réus ter obtido o reconhecimento da competência da justiça eleitoral, a defesa do ex-governador pediu a extensão dos efeitos da decisão judicial. O pedido, contudo, foi negado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Segundo o TJ, apesar da conexão entre os crimes apurados, os réus integravam núcleos distintos da organização criminosa. No STJ, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca destacou que o próprio magistrado de Brasília declinou da competência para a justiça eleitoral em dois outros processos. Além disso, o ministro ressaltou que especificamente sobre as ações referentes à Caixa de Pandora, o Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer a prevalência da justiça eleitoral para processamento e julgamento. O mérito do habeas corpus será analisado pela quinta turma do STJ.